Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre 5 sinais, 5 sintomas que o nosso corpo apresenta quando a glicemia está muito alta. Esses sinais e sintomas, eles acontecem quando a glicemia está muito elevada, por exemplo, quando acontece o diagnóstico do diabetes do tipo 1. O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, o corpo começa a atacar ele mesmo. É como se o corpo não reconhecesse as células do pâncreas como sendo dele. Então ele começa a atacar essas células do pâncreas e esse pâncreas, ele para de produzir insulina. Muitas vezes essa autodestruição pancreática acontece na infância. Então fique atento, se você ou seu filho ou alguém que você conheça esteja apresentando algum dos sintomas que eu vou falar nesse vídeo, imediatamente procure o seu médico, o seu posto de saúde, faça a medição da glicemia, se ela estiver acima de 200 em qualquer horário do dia, é um sinal clássico de diabetes e que você precisa cuidar. Lembrando que os sinais e sintomas que eu vou mencionar nesse vídeo, eles acontecem quando a glicemia já está muito alterada. Num diabetes do tipo 2, que existem fases, que muitas vezes em fases iniciais a gente nem consegue fazer o diagnóstico, a pessoa não apresenta esses sinais e sintomas clínicos. Aqui nesse vídeo eu vou falar de sinais clássicos para quando a glicemia já está muito elevada. Como por exemplo no caso do diabetes do tipo 1. Um dos primeiros sinais e sintomas que a gente sente quando a glicemia está muito alta é o sinal de sede. O corpo ele vai te fazer sentir mais sede, porque bebendo mais água você vai diluir um meio que está muito concentrado. Então é um mecanismo de defesa que o corpo tem ao te fazer sentir sede para você beber mais água. E essa água tentar eliminar, diluir algo que está muito concentrado. Porque esse açúcar em excesso no nosso corpo ele é tóxico. A gente chama esse processo de glicotoxicidade. É a toxicidade do açúcar. Um sangue muito concentrado em açúcar ele vai lesionando, ele vai machucando as nossas células. Um mecanismo que o corpo encontra é aumentar a nossa sede para a gente beber mais água. E essa água tentar diluir esse meio que está muito concentrado em açúcar. O segundo sinal seria excesso de urina. Como a pessoa bebe muita água, porque o mecanismo de defesa é essa sede, essa pessoa também tende a urinar mais. Por quê? Para tentar expulsar esse excesso de soluto, esse excesso de açúcar. Eliminar algo que está nos fazendo mal. Então dois sinais que a gente já falou. O primeiro é sede. A pessoa sente muita sede. Essa criança começa a pedir à mãe muita água. É exagerado. E também muita urina. A pessoa urina muito mais que o normal. Essa criança também começa a acordar à noite para ir ao banheiro. Essa criança que já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. Então é muito importante os pais observarem esses sinais. E você também, como adulto, observar esse excesso de sede e esse excesso de urina. Fora de padrões normais. O terceiro sinal clássico que a sua glicemia pode estar muito alterada, muito elevada, é o sentimento de fome. A pessoa sente muita fome. Por quê? Geralmente em glicemias muito elevadas, esse pâncreas está com uma produção de insulina ineficaz. Então o que acontece? A pessoa não está produzindo a quantidade de insulina suficiente para colocar esse açúcar para dentro da célula. De alguma forma, esse açúcar não está conseguindo ser colocado para dentro da célula. Toda vez que esse açúcar entra para dentro da célula, a gente alimenta essa célula. A gente dá energia para essa célula para ela fazer a função dela. Esse mecanismo depende da insulina. Então pensa, se a gente não produz mais insulina, a gente não consegue colocar nada de açúcar ou quase nada de açúcar para dentro da célula. Isso acontece muito no diabetes tipo 1, autoimunidade, em que o pâncreas ataca ele mesmo. Então a pessoa para de produzir insulina. Então se eu não tenho insulina, eu não consigo colocar esse açúcar para dentro da célula. Então eu não alimento essa célula. Esse açúcar fica muito alto no sangue. Hiperglicemia. Glicemia de 200, de 300, de 400. Então muito alta no sangue, mas eu não consigo alimentar a célula. É como se eu estivesse deixando essa célula faminta. Então o que acontece? Eu tenho muita fome. Isso também pode acontecer em fases mais avançadas do diabetes do tipo 2, em que a pessoa forçou tanto esse pâncreas na produção de insulina, daqui a pouco esse pâncreas entra numa exaustão, que ele para de produzir insulina. Diabetes do tipo 2 é um diabetes devido a um estilo de vida. Ele tem fases. Você consegue prevenir com o seu estilo de vida. Se você tem dúvidas aí sobre diagnóstico do diabetes do tipo 2, se você deseja prevenir o diabetes do tipo 2, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo que eu falo sobre a insulina, valores ideais de insulina, que é um exame marcador para você se prevenir, para você saber se você já está em etapas iniciais do diabetes do tipo 2, mesmo antes da glicemia alterar. Então, voltando para o terceiro sinal clássico, que a sua glicemia está muito elevada, é o sinal de fome. Você não consegue produzir insulina. Essa insulina, ela coloca esse açúcar para dentro da célula. Você não consegue fazer esse mecanismo. Você deixa a sua célula faminta. Um dos sintomas é o excesso de fome. Então, a criança, o adulto que está com a glicemia muito alterada, ele sente muita fome. Só que o quarto sinal é o emagrecimento. Eu não tenho esse mecanismo da insulina eficaz, eu não alimento a célula. Deixa essa célula faminta, come mais na tentativa de alimentar essa célula. Então, a hiperglicemia começa a ficar cada vez maior e, ao mesmo tempo, a desnutrição dessa célula também. Então, você também, além de muita fome, você começa a emagrecer. Apesar da pessoa comer como mecanismo de defesa, tentando alimentar essa célula, ela, de fato, não consegue fazer isso, porque existe um problema aqui na insulina. Então, é um mecanismo que, apesar de você ingerir mais calorias, você desnutre essa célula. Você não consegue alimentar essa célula. Então, falta energia. Então, a pessoa, apesar de comer muito, apesar de ter muita energia, muita glicose no sangue sobrando, dentro da célula, falta. Então, essa pessoa também começa a emagrecer. E aí, a gente tem o quarto sinal clássico, que é o emagrecimento, apesar da alta ingestão calórica. A pessoa, além de muita sede, urinar muito, ter muita fome, ela também emagrece. E o quinto sinal clássico, que você pode estar apresentando uma hiperglicemia, uma glicemia muito alta, um diabetes do tipo 1, é a fraqueza, tontura, desmaios. Por quê? Porque você come, mas você não consegue colocar a energia para dentro da célula. Você começa a desnutrir essa célula, emagrecer e ter fraqueza, porque você não está conseguindo dar o nutriente que essa célula precisa, dar a energia que essa célula precisa, por conta da escassez, por conta dessa autodestruição pancreática, ou porque o seu diabetes do tipo 2 já evoluiu a tal ponto, que você, a longo prazo, forçou tanto esse pâncreas, que esse pâncreas entrou em exaustão, e hoje ele já não consegue mais produzir a insulina de forma eficaz. E aí, se ela não age, se ela não consegue fazer o papel dela, a gente tem uma carência, uma desnutrição da célula, e isso gera todos esses sintomas que eu falei, incluindo fraqueza, tonteira, desmaio. E aí, o que você tem que fazer? Sentiu que está acontecendo tudo isso no seu corpo? Viu que o seu filho está emagrecendo muito, mesmo tendo apetite, acordando para urinar, bebendo muita água, queixando de fraqueza? Procure o posto médico, procure o seu médico, faça glicemia em qualquer hora do dia. Glicemias medidas em qualquer hora do dia, acima de 200, diabetes. E aí, você vai precisar de cuidados, você vai precisar rever o seu estilo de vida, e se você não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui nos cards, e também no descritivo, um vídeo em que eu ensino 10 dicas para você abaixar a glicemia naturalmente. E também vou deixar o link do meu e-book, Show Diabetes, 50 receitas para controlar a glicemia, todas low carb, sem glúten, e sem leite para te ajudar. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se achar que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe, não deixa de dar o seu like, aquela força, e deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o valor dos seus exames, que eu te ajudo. Forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Fui!